Amigos e amigas da Nova TV Canó 14, nós estamos no bairro de Conselheiro Paulino em frente ao ginásio de esportes da nossa cidade, desse bairro querido que é o bairro de Conselheiro Paulino situado ali próximo ao Pastão, atrás do Pastão nós vemos o total abandono que se encontra nesse ginásio fichações e podendo abrigar debaixo das escadas do ginásio abrigar marginais, abrigar pessoas de má índole que procuram fazer o mal ao próximo nós vemos que é um lugar que tem pouca iluminação tem aquela rua de dentro que liga o Prado a Conselheiro Paulino que é naquela pontinha ali do Rio Barbosa a ponte dos estudantes nessa via ribeirinha aí que vai até o Colégio Feliciano Costas podemos ver que total descaso tinha que ser murado, esse ginásio tinha que ser fechado e só aberto quando tivesse algum tipo de eventualidade no esporte da nossa cidade ou então ter um horário para os nossos jovens jogarem sua bola, praticarem o seu esporte mas vemos que é totalmente diferente também podemos acompanhar a imagem do nosso campo de futebol, o Pastão onde se foram feitos muitos campeonatos o total abandono que depois da tragédia ele ficou bem mas bem abandonado a qual foi reaberto para ser feito a nossa cavalgada a cavalgada de São Jorge Guerreiro pelo nosso amigo Julinho do Cavalo e depois disso o Pastão ele só tem servido para esses tipos de eventos então é um desperdício a gente tem um campo de futebol onde foram feitos campeonatos da nossa cidade totalmente abandonado e juntamente ao ginásio ao qual com certeza quando escurece coisas ilícitas devem acontecer por aí porque o total abandono, o total descaso é tamanho nós vemos também que o povo da capina precisa urgentemente passar por aí e por lá de dentro do Pastão nós vemos que tem um senhor trabalhando não sabemos se é particular ou se é da prefeitura tentando manter baixo o capinho de dentro desse campo de futebol aonde aparentemente parece estar cercado por esse tipo de alambrado mas não tem nenhuma segurança também e aí Abertura 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 Então pedimos às autoridades competentes que, assim que puder, dar um pulinho, um conselheiro paulino e olhar por esse ginásio ao qual tira muitos jovens das drogas tira muitos jovens das ruas evita de muitos jovens fazerem coisas erradas quando estão praticando um esporte, jogando um apelado, jogando um futebol um só site, um basquete então pedimos às autoridades que dê um pulinho lá e olhe com mais carinho pelos nossos jovens para que possa ser feito uma reforma nesse ginásio e uma reforma também que cerque o campo do pastão e que dê um jeito na situação desse campo e desse ginásio nós podemos acompanhar pelas imagens que está indo beirando a ribeirinha com o nosso cinegrafista Pulinho como se encontra também essa ribeirinha são postes largados ali e ainda é de chão nós vemos que café de veículo pode ser perigoso primeiro por ser uma estrada de chão e não ter aderência e também por ser uma estrada na beira do rio onde pode se acumular ratos cobras enfim animais personhados lembrando então que o nosso telefone é 2522 9058 o nosso site é www.novatvfriburgo.com.br nova tv nossa força a nossa voz da 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 da